Jesus, eu quero estar sempre contigo, poder te chamar de amigo, preciso te ter bem aqui, comigo. Deus, preciso sentir teu carinho, eu sei de estar sempre sozinho, contigo sou bem mais feliz. Espírito, tu leva ao lugar de paz, o mundo eu deixo pra paz, pois o que eu quero é a tua, tua presença. Tua presença, tua presença, és tudo pra mim. Tua presença, tua presença, és tudo pra mim. Oh Pai, vem aqui e me abraça, eu quero sentir tua graça, no teu amor sobre mim. Oh Pai, vem aqui e me abraça, eu quero sentir tua graça.